Olá galera, hoje eu vou apresentar para vocês a pequena morsinha, essa morsinha ela tem ela tem ó, 38mm de largura, eu acho que a coisa dela vai até 80mm se eu não me engano, vamos ver, já escapou aqui, ela prende até 28mm de abertura até a trava em baixo, essa morsinha é muito pequenininha, tem quase utilidade, eu vou mostrar para vocês que ela tem bastante utilidade, deixa eu colocar assim, vira perfeitamente, é pequenininha, é pequenininha, mas para que serve essa morsinha pequenininha? Por exemplo, você vai arrumar alguma coisa próxima a essa lâmpada aqui, aí você precisa soldar aqui um estanho, aí como é que você vai fazer com o estanho se esse negócio solto assim, você não consegue dar um pingo de solda ali, digamos né, é só uma suposição tá, aí você prende ela aqui e olha lá, pode bater aqui para estanhar, para soldar uma coisa pequena, até mesmo para, se fosse para limar alguma coisa pequena, já ajudaria, entendeu? Só para apresentar para vocês a minha mais nova aquisição da minha oficina aqui, uma morsinha pequenininha, super prática, ela é feita de material fundido, acho que é bloco que é o nome desse material, ela tem 25 de percurso, de espaço aqui, e de largura ela tem 38, é milímetros que eu estou falando, tá? É bem bonitinho até, uma pecinha decorativa na sua bancada aí, beleza? O vídeo dessa semana é esse, começo dessa semana, vou ver se eu faço mais aí com mais tempo, esquece de curtir, deixar o like aí para nós, beleza? Todos fiquem com Deus!